E aí galera, tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular porque galera, vocês que vão decidir o que que eu vou fazer, entendeu? Vou deixar um cardzinho aí em cima e vocês vão abrir a votação aí e o que tiver a maior porcentagem aí eu vou fazer Galera, é o seguinte, olha isso aqui, vou clicar na minha moto aqui galera, eu consegui todas as texturas das motos Vocês ficam pedindo pra mim trocar essa cor azul aí, rapaz, top demais Mas antes galera, a gente começar nossa brincadeira aqui, eu abri a votação pra vocês, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal Quem não é inscrito, deixar o like, marcar aquele sininho e visitar o canal novo, o link vai tá na descrição Vai em peso lá galera, no canal novo, arrebenta no like lá e assiste e fecha no canal também, claro né Que vai ter vídeo todo dia lá, tô repostando toda a série de tubarão lá pra trazer os novos, beleza? Vamos começar aqui galera, vamos ver essas texturas aqui ó, vamos lá ó Olha isso aqui ó, textura ravei, acho que é assim que se fala né, não sei, tubarão não saca nada de inglês Essa daqui ó, textura capitão A outra, textura militar galera E essa última aqui, textura nuclear Então galera, vocês vão decidir qual dessas quatro texturas que vocês querem que eu traga pra minha moto, valeu galera? Vou fazer isso daqui uma vez por semana, beleza? Que a gente vai diminuindo, não pode repetir né? Porque eu tenho as três aí, eu tenho as quatro né? E toda vez que a gente pode fazer o mês todo, então de repente fico 15 dias Aí vocês decidem aí, beleza? Então galera, vamos colocar, dirigir aqui que a gente vai pegar a caixinha de evento que tem ali pra gente ali Ah moleque, vamos só pegar aquela caixinha de evento ali galera Vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos meter um correio aqui galera, rapidão que a gente não pode perder tempo né? Não pode perder tempo que... Galera, escolhe aí galera, escolhe aí qual a textura que vocês acham melhor aí O cardzinho vai ficar em cima aí, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí Vocês vão decidir qual vai ser a textura da nossa motoca, malandro Olha isso, tá azul, beleza, show de bola Vamos lá, já vamos invadir Vamos invadir logo aqui, vamos matar logo esse... Ih, explode ele, explode ele Porque aqui a gente não vai ter miséria de arma não galera Vou trocar essa arma aqui cara Vou trocar essa arma aqui porque a gente vai precisar pra lá Não sei porque eu gastei ela aqui, que fazer uma graça aqui né galera Sabe que arma é complicada né? Mas vamos abrir logo aqui ó Vamos pular de cá, beleza? Meio equipamentozinho aí ó galera De frio aí pra gente não passar frio lá na parada lá E vamos lá, vamos lá, vamos pegar tudo que tem jeito aí Algumas coisas eu não vou pegar 100% aqui não Vou pegar essa parada aqui ó Essa parada aqui, isso aqui, isso aqui E a tinta né? E a tinta, beleza? A fita também Vamos pegar né? Qualquer coisa eu jogo fora lá, beleza? Eu tô trazendo a parada aqui na minha motoca aqui ó Eu não perco mesmo a moto, não tem jeito Então vamos de boa Aqui pra baixo, aqui pra baixo galera Nossa moto aí Agora vamos partir galera lá pra aquela farmada aí Insana lá né galera? Aquela farmada insana louca É longe pra caraca Mas nós vamos né? Nós temos combustível, temos moto Entendeu? Tubarão tá ostentando galera Tomara que a KKF aí dê uma melhorada no jogo aí Pra pôr ficar mais top aí pra todo mundo Valeu galera? E eu tô mandando e-mail pra eles E vamos ver se a gente consegue alguma coisa Se a gente tem algum sucesso aí Peça também que outros youtubers mandem mensagem pra eles Porque o jogo deu uma queda muito grande Tem muita gente desanimando aí do jogo aí Esse multiplayer que não sai né cara? Tava conversando com o meu camarada Olha sinistro Não sai o multiplayer cara Impressionante Chegamos voadão ali ó galera Vamos lá, vamos com tudo Aquele esqueminha lá Vamos dar farmadinha aí Rapidão pra ficar sinistro Carne de pescoço né galera? Vamos ver hein galera Vamos ver O vídeo passado eu expliquei Esse macetinho aqui pra vocês hein O vídeo o dia mais cedo que eu postei hein galera Postei dois vídeos hoje no canal Beleza? Pronto galera Eu fiz um corte no vídeo aí que eu fiz Uma anubice ferrada cara Ao invés de eu vir com a picareta Eu vi com a machadinha cara Impressionante isso Mas vamos lá Vamos com tudo aqui ó Tem zumbizinho ali Beleza? Nossa moto tá parada lá Vamos com tudo hein Haha moleque Eu sei que tem uma ali na frente ali Vamos lá Vamos lá Voadão aqui Que aqui a gente é insanidade né? A gente é carne de pescoço aqui Essa dica é top galera Essa dica é muito top Valeu galera? Se vocês não viram aí Eu postei vídeo mais cedo aí De como fazer esse esqueminha aí Hoje teve bastante vídeo no canal 1 No canal 2 hein galera No canal 1 no canal 2 Vamos pegar logo aí Vamos quebrando tudo aí Que tem direito aí Que aqui é tudo nosso galera Tudo nosso Pretendo não gastar arma nenhuma Aqui no jogo hein galera Pretendo não gastar arma nenhuma no jogo Eu tive que trocar aí Até troquei a A minha arma ali entendeu? Botei outra aí Vamos que vamos Vamos lá Vamos com tudo aí Beleza É garoto Vamos lá rapaz Sem enrolação Sem enrolação Eu quero ver se eu não gasto Opa ali tem mais duas ali hein galera Mais duas aqui Mais três Tem uma lá em cima Lá em cima Vamos ver o quanto Que eu vou gastar de munição aqui hein galera Vamos ver hein Tomara que eu não precise gastar nada Que eu vou ficar 100% de arma aí Show de bola Só gastar picareta mesmo Caraca Essa estratégia aqui galera Pode copiar É certeza de sucesso Valeu galera Porque cara Você farma muito 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 mesmo Impressionante A quantidade de farmada Que você dá hein Vamos lá O ruim é que demora Para quebrar esses minérios aí Vamos lá Minério de cobre É Que a gente vai fazer Aquelas plaquinhas lá E tá top Cara Tá top Tô bem evoluído aí Tô com uma reserva Muito grande de De itens tá E esse final de semana Eu vou estar trazendo Para vocês aí Várias novidades aí galera Várias novidades Como fazer as paradas Entendeu? Tô com várias ideias aí galera Que depois que eu peguei Meu gerador aí Consegui aqui Pô que madeira é essa Rapaz Que não passa né Vamos lá Vamos quantas nós já pegamos Já pegamos quatro hein Galera Top demais Se der ruim A gente vai dar a volta aqui Não tiver nada aqui Que a gente vai fazer Vai partir para outra lá E depois voltando essa daqui A gente pega E encerra a nossa brincadeira aí Galera Encerra a nossa brincadeira Nossa moto aqui Não tem nada Entendeu? Vocês só vão gastar galera Vou botar um dirigir aqui Vocês só vão gastar XP Cara De Energia Cara Energia Vocês viram aí Que eu falo Meio quatro Não dei nenhum tiro Fica assim o dia todo Cara Muito top mesmo Vamos aqui Vamos botar Atômico de 60 Vamos botar aqui Rapidão ó Olha o tempo que a gente leva Nem dez segundos para atravessar Entendeu? E aqui a gente já pega E já vê se consegue alguma coisa aqui Às vezes vem boot Às vezes não galera Se não vier boot Melhor ainda Que você não quiser gastar arma Tá? Então vamos lá Vamos ver se a gente não consegue Gastar nada nessa arma aqui E vamos que vamos Demora um pouquinho né galera Demora um pouquinho Beleza Show Opa Opa Vamos por aqui Vamos por aqui Para não chamar a atenção Daqueles putos lá Chamar a atenção Daqueles palhaços lá Já era galera Já era Vamos lá Beleza A gente vai ter que gastar arma ali Que pô Na mão não dá não galera Porque tu dá uma porrada nele Ele dá e ele ganha vida É impressionante isso né cara Aqui é mais árvore galera Aqui é mais árvores Mas vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa Se a gente não achar a gente pega E volta lá para a outra lá Entendeu Que a outra é recheada Entendeu Eu peguei quatro Mas as vezes a galera Dá para pegar seis Sete Entendeu Porque eu ainda dou uma invadidazinha ali Ó Ó galera Pegamos aqui facilzinho aqui ó A gente vai até a nossa moto lá E brinca na parada Beleza Vamos lá galera Vamos com tudo aqui Que aqui é tudo nosso hein galera Tudo nosso Demora muito Tem que dar oito Porrada ali para destruir né galera Oito porrada para destruir Vamos lá Se a gente precisa beber uma água aqui Galera Vamos beber uma água aqui Vamos comer uma Poupa Vamos comer mais Vamos comer mais Porque Eu dividi Se eu burro para caraca Vamos lá Vamos lá Beleza Show de bola Depois eu pego ali E te jogo aquelas paradas fora Aqui ó Outra aqui ó Mais duas galera Vocês viram aí Qual o bizu Top demais galera Só aqui nessa brincadeira Já foram sete Entendeu Pô se vocês fizerem isso por dia aí Cara Gastar uma hora do seu dia aí Fazendo isso aqui Vocês vão pegar por umas Quarenta Sessenta Dessa brincadeira aqui galera Umas quarenta Sessenta Até mais Se bobear Beleza Então vamos lá Nessa brincadeira Vamos ver quanto a gente pega No vídeo que eu fiz Eu não consegui Essa facilidade toda Mas Eu consegui bastante coisa Eu consegui mostrar para vocês Como funciona A estratégia Beleza Show de bola Chegar na nossa moto A gente pega A gente pega e mete o pé Para ela de novo Sem dar nenhum tiro Galera Sem dar nenhum tiro E vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que A nossa moto está aqui A gente pega e mete o pé Pega e mete o pé E vamos Vamos lá Deixa aí no comentário Galera O que vocês querem Qual a textura Marca a votação O card Está em cima No canto direito Tem um I É só clicar ali Beleza E abrir a votação De vocês Vamos lá Vamos gastar aqui Mais Dezessete Fica nessa brincadeira Quem tem moto Pode gastar combustível também Ou bota para andar Ou bota para andar Eu vou terminar Essa daqui Vou colocar para andar Para a gente ver Quanto em minuto que é Para vocês fazerem Algumas outras coisas Dentro de casa E depois voltar E fazer essa farmada Para vocês ficarem Um dia farmando Isso aí Caraca Malandro Vocês vão imitar Nessa parada Beleza Show de bola Chegamos aqui Vamos ver Vamos ver Nada aqui Beleza Se não tiver gordão Aqui nas pontinhas É top Se não tiver zumbi Nas pontinhas A gente Brinca de farmar Com certeza tem As paradinhas na ponta Ele não precisa Você ficar invadindo Na meiuca lá Claro Se você for para a meiuca Tu farma muita coisa Mas como tu vai gastar Muita arma Eu acho que não é viável Entendeu Então vamos lá Vamos na nossa estratégia Aí galera Vamos com tudo Tem um grandão lá Viu É Fica esperto Não veio nada Já rodamos a parada Tudo Não veio nada De repente vai ter que dar Uma invadidazinha ali Para ver qual é Entendeu Uma invadida de leve Beleza Show Tem aqui Tem duas Tem três Será que tem zumbi Aqui nessa parada Aqui Aqui não tem Vamos pegar Vamos pegar aqui Beleza Show Beleza Mas ali na frente Tem outra E tem um zumbi Acho que aquele Quebrou Quebrou uma picareta Vamos ver quantas A gente está Estamos com três Agora galera Estamos com três Não na verdade Estamos com duas Que essa da mão Aqui conta Olha que bonito Galera Eu acho que vai dar Para pegar aquela linha Se a gente for no miudinho No sapatinho ali Agora se chamar A atenção dele Já era Entendeu Vamos ter que usar a arma Para poder matar Ih galera Olha isso É o big É o big É o big Galera Ele está aqui Malandro Ele está aqui Cara Olha isso Safado Que isso galera Que isso Vamos lá Vamos colocar Um andar aqui 13 minutos Vamos botar um Um dirigir aqui A gente vai gastar pouquinho Dirigindo aqui Vamos lá Vamos dar mais uma farmadinha aqui Depois a gente volta Pô cara Vai ficar top Ele deu uma bugadinha Ficou balançando Ele deu uma bugada Putz grilo Mas está maneiro Mas conseguiu pegar Alguma coisinha ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente pegou Aqui ele mesmo Quantos que nós pegamos aqui Agora vai entrar aí Beleza Vamos lá Vamos lá Pegamos Oito galera Oito Nessa brincadeira aí Rapidão Nem dez minutos de vídeo Nós já pegamos oito Vamos lá Vamos lá Que o Big está lá na outra Se o Big estiver aqui Top aí galera Na beiradinha aí Muito massa Muito massa mesmo E vamos lá Daqui a pouco Eu vou encerrar o vídeo aqui Vou deixar Indo para outra Floresta gelada lá E vocês vão ver É muito top Galera Deixa aí no card A votação de vocês Qual a textura Tubarão deve usar Na moto dele Valeu Então vamos lá Vamos com tudo aqui Tem um zumbizinho lá Se estiver fedendo aqui Complique hein galera Então procura sempre Vim de banho tomada Aqui porque Fica complicado Fica carne de pescoço Valeu Então vamos lá Vamos um pouquinho Aqui ó Não aí não Aí Vem para cá Que aí não dá para ele ver a gente Não viu Beleza Show Aqui ó Tem uma aqui ó galera Vamos no miudinho aqui ó Ver se a gente pega essa daqui ó Eu acho que vai dar para pegar Porque eu não tenho Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Não deu para pegar Não pegou a gente Show de bola No miudinho aí ó Tomara que quando quebrar aí ó Vou devagarinho Vou apertar Não vou deixar no automático ali não Vamos lá Beleza Está vindo o zumbi grandão lá ó galera Está vindo o zumbi grandão lá ó Quebra, mexe, pé, metemos Ah ele viu a gente galera Ele viu a gente Vamos largar o ar Primeiro aqui ó Show Beleza Já caiu ali Está tranquilo Tivemos que gastar Uma vezada aqui cara Pegamos duas aqui Opa Quase que eu caio ali hein galera Quase que eu caio ali Repara não que Está geral falando lá embaixo lá Então vamos lá Vamos com tudo aqui ó Beleza Show de bola Aqui ó Chegamos aqui galera Eu vou encerrar o vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Top demais Vai ali no cardzinho ali valeu Eu conto com o apoio de vocês hein Vai no card que Vocês vão escolher a textura da nossa moto hein Então vamos lá Tamo junto Abração Foi E aí E aí